Oi, eu me chamo Cybele, sou de Blumenau, Santa Catarina, vim aqui a São Paulo para fazer o curso de coaching quântico com Wallace. Sou terapeuta, mãe, esposa e uma pessoa buscadora da minha verdade, da minha cura. E saio dessa imersão mais confiante, com muitos insights. E eu sei que vai vir muita coisa ainda, porque está reverberando muita coisa aqui dentro. Eu adorei as ferramentas e as meditações. Para mim foram bem, assim, eu acho que mais mexeu comigo e que vai proporcionar mais mudanças. Me fez ancorar muita coisa, ter muitos insights e me sustentar, sabe? De trazer essa força, esse empoderamento e a certeza de que eu estou no meu caminho e que é isso. Então, eu agradeço imensamente ao Wallace. Há tempo eu já sigo ele, vejo vídeos e lives, enfim. E há tempo eu também tinha essa intenção de conhecê-lo. E é isso. Então, eu estou muito agradecida por estar aqui, por ter feito o curso e por ter me surpreendido com tanto conhecimento, tanto conteúdo, tanta informação positiva, boa e empoderada. São conteúdos empoderadores, assim, mesmo que transformam.